E aqui eu tenho taioba. Quem ainda não conhece, a taioba dá para comer a folha, como se fosse couve cozido e as batatas. Olha o tamanho das batatas aqui. Batatas bem grandes. Eu vendo as mudinhas delas. Quem deseja para ter em seu terreno entre em contato comigo pelo WhatsApp 13 996 220766 E aqui eu tenho Obrigado.